Vamos falar de polícia? Então vai, vamos falar de polícia aqui na nossa revista eletrônica todas as manhãs. Revoltante, revoltante as últimas 24 horas. Olha, revoltantes mesmo. Dá uma olhada, ondas terríveis aqui de roubos e furtos na cidade. Menores causam terror em roubo a lanchonete, roubo, assalto mesmo. Segundo o Conce em boletim de ocorrência, o fato aconteceu por volta de 23h20 na noite de ontem, em uma lanchonete na avenida Troleze. A vítima, uma cozinheira de 40 anos, moradora do Paraíso 3, disse que no momento em que estavam fechando a lanchonete, entraram três bandidos armados, todos eles, e anunciaram um assalto. Mandaram todos deitar no chão e levaram o celular Samsung J7 Prime dela. Os policiais militares Bito e Scavone atenderam a ocorrência e começaram com diligências nas proximidades do parque ecológico, momento em que conseguiram deter um dos suspeitos. Havia três, dois fugiram e um eles conseguiram pegar. O adolescente de 15 anos, morador do bairro Alto dos Pinheiros, disse que junto a mais dois adolescentes moradores do Jardim São José, foram os autores do roubo e que usavam simulacros de pistola, de armas de fogo. O celular não foi encontrado. O garoto disse que o produto do roubo, o celular, bem como os simulacros de pistolas, ficaram com os outros dois meliantes. O adolescente detido foi ouvido pelo doutor Adriano Pitócia e liberado para a avó dele, que foi até a delegacia buscar o garoto e levá-lo para casa com a nítida sensação de impunidade. Agora, veja bem, isso aqui me chamou a atenção. No ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que quando há um ato de violência contra a pessoa, o adolescente tem que ser internado imediatamente na Fundação Casa, para medida sócio-educativa. E dessa vez ele não foi. E é roubo. Roubo é violência. Ainda mandou deitar no chão e tudo mais. Tinha um simulacro de arma de fogo. Ele foi reconhecido pela vítima, sem sombra de dúvidas. Esse país é uma piada de mau gosto, o nosso Brasil. Com essas leis frouxas, que são criadas por bandidos engravatados para protegerem-se a si próprios. se por um acaso forem pegos em suas falcatruas destruidoras que acabam corroendo esse nosso país como um câncer de dentro do poder da República até chegar no povo, destruindo nossas vidas. É um absurdo o que acontece nesse nosso Brasil. É um absurdo, verdadeiramente. Mas muitos de nós temos culpa sobre isso. Porque você, eu, nós que votamos em deputados federais, nós, muitas vezes, nem sabemos quem são. Votamos porque é um cara da televisão, votamos porque é um palhaço, votamos porque é uma pessoa de direita ou de esquerda, ou de uma... a pedido de um amigo meu que veio da tapinha nas minhas costas aqui na época da eleição, ou de uma pessoa que eu simpatizo, que fala, ó, vota nesse aqui pra mim, que é gente boa. E a gente não sabe quem está colocando lá. E acontece esse monte de mercadoria que a gente vê aí no Congresso Nacional, que é uma vergonha nacional. Aliás, a classe política como um todo é inojante. Quando a gente vê as barbaridades proferidas pelo nosso presidente da República, dá desespero. Quando a gente vê a briga de poder entre o Bolsonaro, o Alcolumbre e o Maia, dá desespero porque a briga deles reflete em nós imediatamente, na economia do país que não anda, etc. Quando a gente vê reforma da Previdência, que aparentemente só vai ferrar mais ainda a gente, um monte de alienados batendo palma, como se estivessem hipnotizados pela idiotice, aí, amigo, a gente fica numa situação complicada. Só dá revolta mesmo da gente ver algo dessa natureza. Roubo, assalto à mão armada, levaram o celular, foi reconhecido pela vítima e o cara foi embora pra casa com a avó. Ah, fala sério, né, amigo? Fala sério, né?